E tem notícia boa, viu? Resposta para quem assiste o Cidade Alerta, inclusive para quem confia no nosso trabalho. Ontem nós mostramos aqui a Jussara e o José, eles que aguardavam pela aposentadoria dele já há algum tempo, mas eles estavam enfrentando a burocracia e a demora do INSS. Pois é, eles aguardavam porque hoje eles receberam a notícia que a aposentadoria saiu. Nós já tínhamos mostrado isso aqui, nós começamos a questionar, tinha inclusive a informação de que eles teriam esse acompanhamento do INSS, não aconteceu, nós voltamos com a Roberta Cunha, com o Anderson Prebianca no local, eles precisavam de ajuda, ela até mandou a carta de concessão para a gente e um vídeo de agradecimento. Põe na tela. Boa noite, Wagner. Wagner, gostaria de agradecer a vocês e toda a equipe do Cidade Alerta por ter feito mais uma vez a reportagem sobre o meu esposo e sobre o INSS e dizer que hoje pela manhã o INSS concedeu a aposentadoria do meu marido. Já está no sistema, agora é certo. Gostaria muito de agradecer a toda a equipe de vocês, porque eu sei que se não fosse por vocês, não sei quanto tempo que a gente estaria esperando pelo INSS. é muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a todos vocês e agradeço também a ajuda que recebemos dos seus telespectadores. Muito obrigada. Jussara, obrigado você, obrigado ao José, que boa notícia. Sexta-feira para a gente encerrar, uma sexta-feira bem melhor do que a gente viu na semana passada com boa notícia, vindo da cidade de Toledo, que merece isso. Obrigado, é de arrepiar, obrigado pelo reconhecimento, obrigado à nossa equipe que sempre trabalha com ética. Eu repito mais uma vez, a Roberta Cunha, que neste momento é a nossa representante oficial do município de Toledo. Nós, essa semana, é a segunda família que nós conseguimos ajudar só na cidade de Toledo. No caso daquele casal, a dona Cleusa, o seu Isaac, que perderam tudo em um incêndio, a gente conseguiu 40 mil reais. Agora, a Jussara compartilhando com a gente, ela mandou um vídeo, agora pelo nosso WhatsApp aqui dela e do José, agradecendo. Obrigado você pela confiança e obrigado você de casa, inclusive, que tem contribuído. O INSS confirmou, vai sair a aposentadoria, já apareceu, inclusive, do banco de dados. E também, ainda ontem, nós recebemos as mensagens que eles receberam imediatamente durante o nosso Cidade Alerta, Pix, colaboração. Nós mostramos o endereço e gente de todo o Brasil ajudando de toda a região. Esse é o papel do Cidade Alerta. É isso que faz o nosso trabalho valer a pena, tá? Obrigado a Jussara, obrigado a José, que compartilharam conosco. O outro caso é o caso do incêndio que aconteceu na cidade de Toledo, de um casal muito simpático, que deu um banho, uma lição de vida pra gente. Dona Cleusa, com a bonequinha aqui em mãos, o seu Isaac, seu Isaac quase com 80 anos, eles com uma história de vida, vão completar 60 anos. E, claro, pessoas de bem receberam a gente em casa. O filho, que vem conversando comigo, inclusive, pelo nosso WhatsApp, continua recebendo ajuda. A filha dele, que vai compartilhando, inclusive, nas redes sociais. Terreno já tá limpo e vai começar a construção. A gente vai mostrar o pontapé inicial e vamos mostrar esse casal simpático também na casa deles. Se Deus quiser, 7 e 9.